Uá! Lembra que você pode ajudar o canal dando um joinha nesse vídeo, compartilhando com os amigos e comprando alguma coisa na loja do Malabarizes, o link tá aí na tela. Se quiser, uso o código VIDAVIAGEM pra ganhar um descontinho no DVD VIARRE COGNITIVO. É por tempo limitado, hein? Só enquanto durar, meu olho roxo. Por mais incrível que pareça, o Malabarizes já tem mais de 525 vídeos e desses vídeos, mais de 50 são vídeos arte. Desses todos, tem 4 em especial que eu acredito que vale a pena reviver, porque são vídeos muito massas do canal. Um deles é o Urbano, que é um vídeo que provavelmente você não viu, foi feito lá atrás, foi um dos primeiros vídeos arte que saiu, com o Percy parando de mão na chuva, passando aí por umas poucas e boas que rolou até um perigo de vida nesse vídeo. Vale a pena dar uma olhada. Aí tem o Aiden, que é um vídeo de bastão de fogo com o Lucas de Villers. E foi uma parada que, assim, pra editar demorou horas e horas, porque tinham vários fiozinhos. A gente fez uns truques de mágica no vídeo, então tinham vários fiozinhos que eu tive que ficar escondendo com máscaras que se moviam. E foi muito tranco de editar, mas foi muito legal de ver a parada pronta no final. Então dá mó prazer aí, mó gosto de ver. Depois vem o Naito com o Javier Pinto, gravado lá perto do metrô Barra Funda, numa noite, com o filtro da lente, com aquelas luzinhas azuis passando. Tipo ETs, assim, muito incrível. E aí a gente tem o vídeo Sol, com a Neta Oren. Gravado na Convenção Brasileira de Malabarismo, numa caixa preta, sem música, uma parada tuc-tuc-tuc, bolinhas, num estilo bem original, que é muito massa de ver. Dá só uma olhada. Se você gosta do Malabarismo, você pode apoiar o projeto pelo Patreon. Também vale muito a pena divulgar a página do Patreon do canal, patreon.com.br Isso pode dar uma força bem grande pro projeto continuar. Lembra também de conferir os vídeos arte do canal, clicando aí no card. Os outros vídeos arte que você ainda não viu. Tô colando aqui, ó, tô colando aqui pra saber o que eu falo, sabe, pra fazer o que eu falo. E bom, divulga esse vídeo pros amigos no WhatsApp e nas mídias sociais, demorou? Eu sou o Lucas Abduch. Talvez a memória não seja a coisa mais importante da história. E a gente se vê daqui a pouco.